Fala galera, segundo dia de expedição Tocantins, então vamos lá, ontem nós estávamos atrás das cachorras, caranhas Hoje nós vamos tirar o dia para ir atrás dos jaús, então hoje a pescaria é mais diferente Ontem saiu algumas capturas de cachorra larga, alguns cardumes de curvinas, capturas de piranha preta Então hoje vamos atrás dos jaús, segura aí que essa vai ser emoção, valeu? Legenda por Sônia Ruberti 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 E em meio as fendas, que é onde os jaús se encontram, eu fui acompanhar o peixe e lá estava, um pequeno jaú Até queria efetuar um disparo nele, porém, o meu é essa fenda curta, num lugar desse que eu estava, não teria como eu tirar ele lá de dentro, preferi não fazer a captura, mas vamos lá Galera, esse peixinho pra mim era novidade nesse local, esse é um baiacu de água doce, porém, serrela nele, ele infla, fica igual um baiacu mesmo do mar, que eu só tinha visto no mar, nunca tinha visto na água doce Pra mim era novidade, nesse mergulho, galera, meu amigo Eder, que era dono do rancho onde estava, tinha localizado um jaú no maloca, tinha comentado comigo Eu fui tentar ir atrás, porém, desci no lugar errado e não localizei, até na volta consegui ver ele olhando em um maloca, até achei que o peixe estaria ali para a captura E lá estava meu amigo Eder, olhando na loca, tentando achar um jaú também, até achei que tinha feito um sinal para mim que o peixe estava ali, porém, não, o peixe não estava ali, ainda não foi dessa vez É galera, nesse próximo mergulho aqui que estou realizando, fui até a fenda que meu amigo Eder tinha localizado o jaú Chegando lá, pela minha surpresa, tinha um jaú lá dentro Primeiro localizei as pataquinhas, famosas pataquinhas, onde meu amigo até André Elias, que tinha feito uma pescaria no Tocantins, me falou Quando você achar as pataquinhas, olhe bem, pois o jaú está perto Então, abraço André, valeu pela dica Graças a Deus, funcionou Porém, acompanhe aí para você ver também o que aconteceu com a gente É galera, o jaú estava muito fundo na loca Tipo, 10 metros longe, fácil assim da gente É uma pena a câmera não conseguir pegar, porque a fenda é curta, fina Então a gente coloca a cara nela, a câmera fica de frente para a pedra Neste mergulho aqui mesmo, vocês vão ver Localizo o jaú, levo a arma nele Porém, mais uma vez, sem chance de tirar o peixe ali de dentro Não queria machucar o peixe, pois desisti da captura Ela vai eu, mais uma vez, tentar, ver se consigo a captura desse jaú Esse é o momento que eu tento fazer o disparo no jaú Porém, está muito fundo dentro da loca Muito fundo mesmo, e não consigo nem sequer ver o corpo total do peixe Não teria como eu tirar esse peixe daí Então, para não machucar o peixe, preferi mais uma vez Em não efetuar o disparo, em não fazer a captura É, galera, após o almoço desistimos e a tarde do jaú Porém, fomos em outro lugar ver se achamos algum tambagui Algum peixe de passagem, que seja caranha Até algumas cachorras Desde que seja um belo peixe Uma pescaria mais rasa Porém, uma correnteza muito forte nesse local Não dá para vocês terem uma dimensão de como estava correndo Pois, preste atenção na tela Que vocês vão ver flocos de resíduos da água mesmo Passando a velocidade que eles passam Porém, a água estava muito forte Correndo demais, demais, demais mesmo Lugar de muita vida, muito peixe Pacuzinho, borracha Alguns Piau Flamengo Até faça a captura de um Para poder comer lá no acampamento com a galera Buscau agora sim E por fim te encontrei Nesse mergulho vocês vão ver muita vida Muito Piau Flamengo Muita cachorra passando Até mesmo algumas corimbas E um peixinho que até mesmo não sei o nome Porém, tinha muita vida Mas estávamos já atrás de um belo exemplar Um tambaquinho Até mesmo uma caranha Ou alguma cachorra que seja de um forte bom Porém, um dia antes já tínhamos capturado alguns peixes bons Então precisávamos de alguns exemplares só Porque nosso intuito nessa pescaria foi Ir atrás de alguns exemplares Alguns bons peixes para a gente Se vocês repararem a quantidade de vida Que tem nesse local Vocês vão ver muitas corimbas Pacuzinho Piau Flamengo Muita vida, muita vida mesmo Muito peixe Esse lugar é um espetáculo Nesse mergulho mesmo Vocês vão ver Que vão aparecer bastante peixe Algumas cachorras Até a minha seia em pegá-las Porém, um dia antes Já tinha capturado essa espécie de peixe Que era algo que eu também já tinha vontade Então não tinha por que A gente está capturando esses peixes E a água sempre correndo bastante Bastante mesmo Reparem certinho no vídeo Que vocês vão ver A velocidade que a água passa sobre mim E lá estava ela Toda majestosa Bailando na minha frente Porém, não quis fazer a captura Ameacei algumas vezes de capturá-la Porém, estava esperando algo melhor ainda A velocidade que elas passam é incrível É incrível Esse lugar me encantou Galera E tudo tem um preço Tudo nessa vida tem um preço Saímos com o intuito De fazer a captura de um peixe bom Um exemplar bom Já saímos todos combinados Vamos atrás de algum peixe bom Porém Nesse dia Não estava com a peixe Vocês acompanharam aí no vídeo Que não estava legal Teimoso já Na hora de ir embora Quis descer mais uma vez Na loca do Jaú Para ver se ele tinha saído Para fora Porém, já estava muito escuro Num lugar fundo De água corrente E lá Mais uma vez Não estava ele Desistir Jamais Vamos tentar muitas e muitas vezes Porém Vamos voltar lá Melhores preparados Para essa pescaria E se Deus quiser Vamos efetuar Alguma captura de um peixe Um exemplar bom Da espécie Jaú Que foi o que ficou faltando Para a gente Nessa respeito de São Tocantins Mas garanto para vocês Que no próximo Parte 3 Haverá muita captura De muitos peixes Então acompanhe aí Esse daí Foi o nosso segundo dia Apenas no Tocantins E terá mais Se diga na parte 3 Que semana que vem Está no ar Para você Valeu galera Aquele abraço Para todos que acompanham Nós até aqui Estamos juntos Tocantins Tocantins